A mais famosa festa mundial da cerveja finalmente chegou ao país que tem a bebida como um de seus símbolos. A primeira Oktoberfest Dublin transformou a capital irlandesa em um pedacinho da Alemanha, onde o festival foi criado. No meio da mistura de culturas encontramos um sotaque familiar. Hoje aqui é o que eu vi de alemão e que chegava pra mim pra conversar em alemão e eu ficava, não, 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 inglês, por favor. A mineira Daniela trabalha vendendo cerveja na Oktoberfest. Com uma simpatia bem brasileira, ela é uma das pessoas mais empolgadas do evento. Tô gostando, vamos ver agora no final do dia que vai ficar melhor ainda, vai lotar dentro de alguns minutos, quando o pessoal sair do trabalho e vir direto pra cá e o fim de semana promete. O festival vai até o dia 19 de outubro, sempre apresentando roupas tradicionais, comidas típicas e... cerveja, muita cerveja. Mas aqui só é permitido vender e consumir as marcas alemãs. Nada da cerveja escura que é produzida e idolatrada na Irlanda. Mas nem a restrição da bebida e nem a chuva, tão comum por aqui, impediram que as barracas ficassem lotadas. E passeando pela festa encontramos mais brasileiros. Esses quatro engenheiros acabaram de vir da Oktoberfest original, em Munique, na Alemanha. Pelo menos entre eles, parece que a versão irlandesa fez mais sucesso. É, muito boa, muito boa, muito boa, não quero entrar, sem ter que chegar às sete horas da manhã, sem ser esmagado.